Jovenzinhas e jovenzinhas, começando aqui mais um episódio do nosso Rumo à Glória sem FIFA Points e de primeiro dono. E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série. Vamos começar o episódio de hoje com 10 PPs 82+, lembrando que tem 100 jogadores especiais nos packs, sendo 22, 95+, que é bem pior do que tinha antes no último lote do FUTs, mas ainda tem carta especial e nós fizemos isso aqui somente com ouro raro e ouro comum que a gente tinha no clube e ainda conseguimos sobrar ouro comum. Ouro raro não sobrou muito, sobrou só de 82 pra cima, tá? Não farmamos, não fizemos BPM pra gerar isso aqui, mas a gente conseguiu utilizar o que a gente já tinha, que de certa maneira é proveniente do que a gente já farmou anteriormente, tá? Então o primeiro TOTS veio aqui, o Miller 97, legal. Esses PPs vão dar suporte pra gente fazer 10 85+, que a gente tem dois pra fazer, e também pra gente fazer muito provavelmente o DME do Lewandowski que nós vamos fazer no vídeo de hoje, certo? Do Lewandowski 99. Tá, eu vou usar, vou pegar esse 83, se ele for inegociável, a gente usa ele num DME, não tem problema, beleza? Por enquanto, um TOTS apenas, é... A dificuldade de tirar carta especial quando não tem muitas cartas especiais, né? Nos PECs, pois é. 99, desculpa. Eu falei o Mula 97, Mula 94 e o Lewandowski 99, não sei o que eu falei errado aí, perdão, gente. Vocês, como sempre, prontamente me corrigiram, agradeço. E o Plata, aqui 90. Então foram três cartas especiais, um 94, um 91, 89 e um 90 ouro, né? O resto, 89 menos, 85 menos, tá? Vamos fazer o primeiro 10 85+, usando o Ocampos, que tá pendurado no cemitério. E tudo primeiro dono inegociável, como vocês podem ver, tá no limite, não dá pra descer nada. Vamos mandar e vamos ver qual vai ser o retorno desse 10 85+. Tem dois pra fazer, esse é o primeiro. Se vier pelo menos um time 87, já paga o que a gente mandou. Então, time 88 pra cima, a gente já começa a lucrar em termos de forragem. Pacote de 10 85+, chat? Guardar o Ocampos primeiro? Bora lá, bora lá. 10 85+, aqui, neste PEC. É um TOTS. É turco. MC, ele é 93 de over. O que mais veio com ele? Nossa. Veio bastante carta especial, chat? 93, 93, 90, 94, 91, 91, 92, 94. Perto do que poderia vir, isso aqui foi muito bom. Então, e só um 86 e um 85? GG demais pelo que tem, né? Vamos então fazer mais um 10 85+. A gente comprou um 85, só pra balancear melhor isso aqui, não ficar mandando muito 8-2, 8-3, que acaba não tendo muito valor. Acaba sendo pior e a gente guarda o Cebolinha. E... Será que vai vir brabíssimo igual o primeiro? Vamos ver. É, pois é a visão, não tem jeito. É bem por aí mesmo, mano. Veio o TOTS aqui. 94 de over o Lafon, beleza. O que mais vem junto com ele? Esse aqui já veio um pouco mais... Não, é relativamente mais fraco, né? 94, 98, 8, 9, 3. 90, 86, 85, 85, 90, 9, 10. Ainda paga, tranquilo, o time 87. Só não veio tão OP quanto o primeiro, tá? O Visca é uma dupe. E... 88 de classificação, 52 de entrosamento. Nós vamos fazer o primeiro time aqui do Lewandowski 99. Vai ser mais um 99 que nós vamos trazer para o nosso time. Para a nossa coleção de cartas, que a gente já tem dois times. E é o Lewandowski que está num preço legal. A gente está cheio de coins, por que não, né? Clash, obrigado pelos beats. Estamos juntos, mano. A gente guarda o Visca, que está pendurado no cemitério. E abre esse pack variado de jogadores raros. Vamos lá. Visca vai para o clube, beleza. Todos raros? 4 ouro, 4 prata e 4 bronze, manchete? Foguinhos, ouro, alemão, ME. 83, o Gozins. A gente tirou a cartinha dele no álbum da Copa, abrindo em live hoje os pacotinhos. Eu falei, ele vem todo o pack no FIFA. Eu dei a dica. E o chat acertou, né? Eles foram chutando e falaram, ah, o Gozins. E ele veio mesmo, viu? Time 87, feito com 59 de entrosamento. Tudo primeiro dono. Alguns negociáveis, mas a maioria inegociável. Está no limite, vamos mandar. E abrir esse pacote pequeno de jogadores raros, variados. Dois ouro, dois prata, dois bronze. Tudo raro. Bora. Nada demais nesse pack a gente esquipa. Tudo isso aqui vai para o clube. O pratinha vai para a lista. E... Time 86 aqui do Lewandowski, com 62 de entrosamento. A gente teve que pagar caríssimo no jogador do Barcelona, porque a gente não se ligou que pediria aqui. E usamos em outros DMS, nos outros times caros do Barcelona. E ficou faltando. Erro nosso, mas ainda estamos acima de 1 milhão e 100 mil moedas. E chegou para nós mais um 99, hein? Lewandowski, 99... 4 barra 5. A cartaça. Faltou 5 barra 5, mas ainda assim é uma carta com belíssimos números, né, Machete? Um dos melhores jogadores do futebol nos últimos anos e um dos melhores centroavantes do século. Muito bom. Vai para o clube e... Bora abrir o pack agora dele. Variado o prime de jogadores? Foguinhos eu vou esquipar, gente. Vem um 85. Será que está valendo vender esse cara por ele ser do Barça? Tá, né? Porque... Deixa eu ver quanto que ele está. Os caras do Barcelona estão tudo estourados em preço e os 85 estão 6 mil moedas, né? Então eu vou vender ele. Vai para o clube isso aqui. E nós vamos testar o Lewandowski no lugar do Ney no time principal, né? Que eu mostrei para vocês no episódio passado. E vamos fazer o Copa lá do Preseason jogando com esse time aqui, tá? Todo mundo com 10 de química. Colocamos um motorzinho nele. E vamos testar na 4-4-2. Ele como um atacante pela direita e o Salah um atacante pela esquerda. 2-9-9 ali de centroavante. Bora lá, então. Primeiro jogo, hein? Caramba, cara. Cristiano Ronaldo 9-9, hein? É mole? Bora lá, hein? Gol de gol! Vamos lutar pelo gol de gol aqui, hein, gente? Estamos com o kick-off. Já começamos no colo porque temos o kick-off no modo gol de gol. Isso já é um belo de um colo, viu? A chance de gol é imensa. Olha o Lewandowski. Já dá a bola ali. Vem. Gol verde. Eu tenho o gol. Calma. Passa aqui. Espera. Boa bola. Salah. O chute. Pegou o goleiro no kick-off ainda, hein, velho? O Donnarumma pegou. Caramba, tava cara a cara. O cara vacilou ali na marcação. Vamos dar o passe aqui? Pro Salahzão. Salah. Quase eu consegui o drible. Calma. Ele tá saindo ali com o Cristiano Ronaldo, 9-9. Deu o passe. Gelson Martins com ela. Linda a marcação do Valverde, mas a bola acabou saindo. Opa. Dembélé. Linda. No Eriksen. Vai levando. Lewandowski com ela. Já perdeu pro Córdoba do cara. Boa marcação. O Valverde, não. O Varane sai com ela. Então vai levando no Maximin. Vai abrindo no Eriksen. Boa bola. Ah, quase eu consegui dar o drible com o Eriksen. Nossa, ele deu um passe ali meio forçado, mas saiu por trás do jogador. Boa, Mendy. Não deu chance. Vai, 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 vai. Vai. Linda. Chute do Salah fez o pênalti. Tá bom. Se a gente fizer o gol, a gente ganha, gente. Tipo, o Dembélé bater pênalti não, né, pô? Lewandowski. Timei errado, porque ele para. Eu esqueci que ele para. Ele fez a paradinha. Por isso que eu tô meio errado, porque eu tô acostumado com a corrida do jogador. Aí eu falei, vai bater. Mas daí quando eu dei o timei pra ele chutar, ele parou, mano. Pô, eu esqueci que tinha isso. Aí o timei tem que ser mais atrasado mesmo, mano. Aí foi troll. Eu não sabia disso, não, pô. Eu acabei caindo na paradinha dele, porque o timei ali no verde ia dar aquele chutão no ângulo, né? Agora já foi, já, gente. Acho que de qualquer maneira eu coloquei muita força também. Talvez mesmo o timeado no verde não fosse gol. Mas eu acho que seria. Porque quando você coloca força assim, você não dá chance pro goleiro, né? Por isso que é mais legal. O chute do Salah foi autobloqueado. Beleza. Bom dia. Vamos. Pera. Esse cantei dá elástico. Caramba. É cinco de finta. Não sabia. É o cantei nove e oito, né? Cantei dá elástico. Perdeu. Vá cá. Já tá estreando, perdendo um pênalti o leve, hein? Como é que vem? Vixi, aí chutou a taça da liberta do São Caetano. É. Pera. Vamos lá. O gol tá amadurecendo, gente. É, Dots, vamos. O Vandy, valeu pela Donate. Boa tarde, tio Pelé. Parece que a Ea sempre consegue se sabotar. No começo do FIFA parecia que não sabia o que a comunidade desejava. E agora, na final, parece que tá no começo. TMJ, abraço. Deus te abençoe. É. Pior que é, mano. Deus abençoe, Vandy. Obrigado aí pelos cinco reais, mano. Tamo junto. Pois é, meu irmãozinho. Boa bola no Levinho. Boa bola no Levinho. Dembélé. Boa bola no Levinho. Troxe pra cá. Tentei passar ali. Acabei batendo no bote barela dele. Boa marcação Vem Vira tudo Beleza Vem aqui Passa embaixo Pegou mais uma do Naruma Sete finalizações já 99% de pressão no passo Acho que vai ter que chutar no verde Dentro da pequena área pra fazer um gol Pra não ter autoblock e o goleiro não fazer A defesa da carreira dele Vai ter que ser assim nessa partida Infelizmente, vai ter que caprichar muito Terminou o nailing em dia Antes do farming acabar É, ainda bem, né Aí, chutei mal Cuidado aqui na saída Não sei se ele fez substituição Ele pediu pause, mas eu não reparei Calma Calma Boa Para de correr e se esconder, mano Manda parar de ser pro jogo Acho que não vai dar tempo Se ele não for pro ataque, não vai dar tempo Vai acabar Agora ele foi É isso FIFA 22, é isso E Estreado leva com derrota Infelizmente, a gente vacilou lá no pênalti, né Tentamos fazer o gol Mas vamos sair com a derrota Boa, boa jogada Assistência do leva, hein Assistência do leva Bom demais, bom demais Independente FC, gente Vamos lá, vamos lá Terminou a Copa 7-3, massa Valeu, língua pelo Prime Bem-vindo à família, mano E aí E aí E aí E aí Boa Pra cá, isso É isso, boa jogada, gol do Salazão Bom demais E mais uma vitória A gente ganhou Seis partidas aqui, vamos pegar dois PPs pra começar esse Copa dos Futs E o primeiro PP é um 84 mais Beleza, vai ser o Diogo J91 Não tá disponível Amistoso ao vivo? Qual, mano? E o segundo PP É esse aqui, de seis vitórias Que é um 85 mais Torcendo pro Fluminense tomar gol por causa dos adversários Que vai ser o Munia Em 91 O duro é que o Leva Ele fez alguns gols, mas eu acho que esse Amistoso, ele é bugado e não aparece Os gols, né? Pra eu mostrar pro pessoal Do vídeo, porque não viram todos os jogos Não, ele aparece Ele fez três gols e deu uma assistência Parece pouco, mas Como é modo golden goal, você joga muito poucos Minutos, né? Então, por exemplo, você faz um gol Com o Salah, já é uma partida Que vai contar aqui nessas dez E não vai contar gol pro Lewandowski Porque os jogos nunca tem dois, três, quatro, cinco gols, né? Então, até que não é ruim Considerando o golden goal Que ele tenha feito gol, três gols e dado uma assistência, né? Foram números bons, mas É aquilo, como a meta do jogo tá muito forçada Pra cinco de finta Acaba que esses caras, quatro barra cinco Eles não rendem mais tanto Porque você sente falta daquele skill Dentro da área pra sair de um autoblock E acreditem quando eu falo pra vocês, mano O que esses caras aqui, Varane, 99, Walker E todos os times que a gente enfrenta Tem esses caras O que eles autobloqueiam É absurdo, então Pra você sair do autoblock Você tem que ter um skill a mais Mas é uma carta 99 interessante, né? Que a gente testou E que eu achei ele bem liso É o primeiro leva que você sente ali lisão mesmo Que você não sente pesado Então, por esse lado, ele é bom E, galera, encerrando, então Mais um episódio do Rumo à Glória Encerrando mais uma live também Fiquem aí que eu vou mandar um raid de vocês, beleza? Obrigado pelo carinho de todos Em mais um vídeo e mais uma live Tamo junto Acredite nos seus sonhos e nunca desista E um abraço do Pelegrino I see your heart, see your mind See all you hide I won't let you go Can't let this fall When you lose yourself Falling right beside you I see my heart, see your mind I won't let this fall Bye 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 Obrigado.